Ô, João, eu vou no bife. Tá macia essa carne, hein? Tá, sim, senhora. Eu vou matar dois, João. Ah, três. Peraí, vocês não vão perguntar se a carne é friboi? Puxa, é mesmo. É friboi, João? Eu vou conferir. É isso aí, não pode ter vergonha de perguntar mesmo no restaurante se a carne é friboi. Porque ela é feita com muito cuidado e com alto padrão de higiene. Entendi. Tá aqui, ó. É friboi, sim. Ah, olha o selo aí. Vai lá preparar, João. Vou comer com vocês hoje. Pronto. Peça friboi. Carne confiável tem nome.